Acadêmicos de Direito da Unemate de Pontes e Lacerda conheceram o Tribunal de Justiça, o funcionamento da Justiça e do PJE em Mato Grosso, através do projeto Nosso Judiciário. É importante a gente ver isso para a gente ter mais esse contato com o próprio direito, com a própria Justiça, porque futuramente, daqui a alguns anos, vai ser a gente aqui nesse mesmo local. Podemos ver os desembargadores julgando algumas coisas que vimos em princípios, em livros, podemos ver realmente acontecendo. Achei necessário fazer esse intercâmbio de conhecimento, trazê-los para a gente fazer esse rompimento também da barreira fronteiriça que tem entre a instituição, vir para a sociedade de um modo geral, mas conhecer esses espaços que futuramente eles podem estar participando. Esse projeto é muito importante para eles conhecerem também a estrutura, o funcionamento do Poder Judiciário, para entenderem como é feito o julgamento, as instalações, isso é muito importante.